No Vale do Jequitinhonha, uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu em flagrante os dois responsáveis pelo sequestro da mulher de um empresário em Araçuaí. O primeiro criminoso foi detido no início da tarde, né? Já o segundo ao anoitecer na zona rural. E aí, Fantoni, no momento que você trazia essa notícia ontem, você disse assim, a qualquer momento em comédia eles serão capturados. Durante o jornal você voltou falando de uma captura, mas o caso foi desdobrando e no fim da noite, ou no início da noite, outra prisão. Você vai fazer o que a gente chama aqui no Jornalista de suitar, né? Vai recontar esse caso pra gente, por favor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, após 12 horas de caçada ininterrupta, a operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar na cidade de Araçuaí resultou na prisão dos dois suspeitos. Eles já estão recolhidos no presídio de Araçuaí à disposição da Justiça. Esse fato começou quando a mulher do comerciante chegava em casa e ela foi surpreendida por dois homens armados encapuzados. Ela foi colocada dentro de um veículo de cor vermelha e, em seguida, os suspeitos fugiram em direção à BR-367, a zona rural da cidade. O que eles não perceberam é que o marido da vítima chegava em casa também e viu toda a movimentação. Ele correu até a delegacia, avisou ao delegado Ciro Roldão que reuniu todo o efetivo disponível na delegacia, acionou a Polícia Militar e aí começou aquela situação, aquela ação de cerca e bloqueio. As investigações, a perseguição começou pela zona rural da cidade, mobilização através da rede social. Agora a gente pode falar alguns detalhes em Comédia, que a vítima foi torturada psicologicamente com arma na cabeça, colocaram arma na boca dela, ameaçaram tirar a vida dela e a mobilização da polícia era toda acompanhada pelos suspeitos através de rede social. Um detalhe é que a polícia começou a passar informações e o primeiro suspeito foi preso ainda no início da tarde de ontem. Nós falamos aqui no Balanço Geral e avisamos também. O segundo é questão de mais hora, menos hora. E aconteceu no início da noite, a equipe do Dr. Ciro com a Polícia Militar, as equipes chegaram à delegacia com o segundo suspeito preso. E por que ele foi preso, Nicolamé, graças a esse esforço? As informações que foram passadas na rede de pessoas pela polícia deu resultado. Em um determinado ponto da cidade, uma pessoa anunciou, olha, tem um cidadão suspeito aqui. Os animais deram, os cachorros anunciaram aqui que tem alguém estranho. E a polícia foi lá e conseguiu prender esse cidadão. Quem é essa pessoa, Nicolamé? Segundo informações, é um cidadão que já tem envolvimento, ele é suspeito de envolvimento em crimes até de homicídio, é um cidadão perigoso e ele foi levado para a delegacia. A informação é de que eles agiam, esse sequestro, tinha um outro, uma outra pessoa envolvida, ou pode ter uma outra pessoa envolvida. E aí, em algum momento, houve alguma falha no planejamento dessa ação e os dois suspeitos, um já tinha sido preso, o segundo foi capturado no início da noite, levado para a delegacia. Agora a polícia vai conversar, vai fazer os levantamentos para saber, Nicolamé, por que eles queriam sequestrar, por que eles queriam fazer esse crime, o que eles iriam fazer, a vítima ficou ferida, nada grave, mas ficou ferida. E o problema maior é a tortura psicológica que ela ficou dentro desse carro por quase oito horas, só foi liberada às quatro horas da madrugada de ontem, e agora a polícia vai começar a cruzar essas informações, Nicolamé, para saber quem são os envolvidos, como é que eles planejaram, o que eles queriam, se tem mais alguém envolvido, porque esse carro é a placa do Paraná, o carro que eles estavam utilizando é a placa do Paraná, que foi localizado na zona rural, então eles querem saber a respeito disso. Muita coisa ainda precisa ser explicada, Nicolamé, a equipe do delegado Ciro Roldão vai fazer uma investigação minuciosa desse caso, e aí a importância dessa caçada, que contou, evidentemente, com o apoio do helicóptero da polícia militar, então é importante. Olha, Nicolamé, é o segundo caso de sequestro na região aí da delegacia de Araçuaí, que não dá certo. Primeiro foi aquele caso lá de Rio das Ossas, no Rio de Janeiro, que a polícia foi lá e conseguiu resgatar a vítima, e esse aí também. Então, Nicolamé, esse tipo de crime em Araçuaí não tem sucesso para os bandidos. A polícia está dando resposta imediata, então eles têm que mudar de vida, muda de cidade, porque no mundo do crime, o bandido está criando raiz em Araçuaí, não, hein, Nicolamé? Posso interessar? Racha fora de Araçuaí, é, some da nossa região aqui, vai aprontar isso para lá, né? Tem um monte de lugar aí, olha no mapa, pega o mapa, escolhe um lugar e vai. É, aqui em Araçuaí não funciona não, né, Fão Antônio? É, bota para quebrar detalhe aí, que os desobramentos continuam, aí pega celular, vai olhar aplicativo de conversas, rede social, para ver aí qual é a ligação, chamado Liame, qual que é a ligação dos pontos aí para chegar. É, a polícia, ela não descarta possibilidade nenhuma, né? É, muito bem, obrigado, viu, Fão Antônio?